Se a vida tivesse que enviar uma carta pra você, vendedor, ela seria mais ou menos assim. Sabia que esta profissão é a que as pessoas mais desistem no mundo? Quantos vendedores de sucesso você conhece? A maioria é chamada de chato, insistente, pegajoso, aliás, te garanto, muitos até se envergonham de falar que vendem algo. Por que a maior parte de anúncios de emprego são para vendas? Eu sinceramente acho que, se fosse tão bom assim, não teria tantas vagas disponíveis. Sejamos sinceros, dizem que o vendedor é feliz por fazer o seu próprio salário. Você realmente acredita nisso? Cara, vender é difícil pra caramba. Você tem metas, tem um montão de lugares pra visitar, chefe mandão, relatórios. Você é humilhado, espera horas e horas pra ser atendido, fica sem comer, passa frio, calor, toma sol, chuva. E mesmo assim, você continua querendo trabalhar com isso? Acorda, cara, vai pra outra área. Ilustre Vida Mas quando você ama o que faz, acorda todos os dias disposto a superar quantos não forem necessários. Mas olha, posso te dizer uma coisa. Ser vendedor é algo mágico, inexplicável. É contagiante vender. Na hora do câmera, luz, ação, a adrenalina sobe, a barriga gera. As mãos suam, o coração dispara. Só um vendedor sabe o prazer de fechar uma venda. Aliás, acho que nem somos simples vendedores. Somos psicólogos, atores, palhaços, arquitetos. Ora pais, ora filhos. E sabe o porquê, vida? Porque ser vendedor é gostar de gente. Vender é ajudar pessoas a realizar seus sonhos. Dando benefícios, gerando alegria, gerando satisfação. E isso não é para os fracos. Muito menos para os tiradores de pedido. Guerreiros, entusiastas, vitoriosos. Estes são os pouquíssimos vendedores profissionais. Não se acomodam nunca. Sempre aprendendo algo novo. Sempre superam metas prospectando, atendendo, negociando, fechando e acompanhando seus amigos. Sim, porque vender é uma das poucas profissões que você não faz clientes. Faz amigos. Sendo assim, lhe pergunto. E você? O que te impede de ser um vendedor de sucesso?